Falei, nascimento, vim desconquista Olá, Kaique! Bom dia, Conquista! Bom dia, ouvintes da Melodia! Daqui a pouco vamos comentar sobre quem atirou em quem no caso do casal morto. E pra quem diz que polícia não pega gente grande do tráfico, vamos mostrar que não é bem assim, não. Pra começar, na manhã de sexta-feira, bombeiros retiraram de uma cisterna um corpo encontrado na noite anterior no centro industrial. De acordo com a polícia, o corpo era de um adolescente de 14 anos que estava desaparecido. A polícia civil investiga o crime. Não precisa nem dizer o que a polícia acredita que seja a motivação do crime, não é? E a Polícia Rodoviária Federal de Vitória da Conquista não brinca, não. Brocou de novo. Na noite de sexta, no quilômetro 830 da BR-116, os heróis patrulheiros rodoviários apreenderam 4 quilos do talco do Satanás, a tal cocaína. De acordo com a polícia, a porcaria estava escondida na tampa traseira de um carro de passeio. O condutor foi identificado como sendo Oseias de Souza Cunha, de 36 anos. Destruidor de vidas, porque tá transportando, vendendo uma porcaria dessa, não é? Ele teria declarado que levaria o entorpecente de São Paulo para Aracaju, recebendo o valor de 2 mil reais. Se deu mal, ficou em conquista e ganhou cortesia no hotel, aquele hotel ali na Estrada da Barra. E a Polícia Civil também botou pra quebrar. Pra quem diz que a polícia só pega o usuário, tá aqui a resposta. Fornecedor também vai pra cadeia. Pois é, a equipe da DTE, Delegacia de Tósticos e Entorpecentes, prendeu na manhã desse domingo um jovem de 36 anos. A prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão decretado pela Justiça, que foi solicitado pela Polícia Civil. Segundo as investigações da DTE, o infeliz é apontado como o grande fornecedor de drogas oriundas do Paraguai, que abastecia Vitória da Conquista e Porto Seguro, onde o autor morava antes de vir pra aqui pra conquista. Tráfico internacional. O cabeça vazia, enviado do malvado, foi preso. Teve dois carros apreendidos e ganhou hospedagem no hotel da Estrada da Barra. Vai tirar onda de playboy agora lá no conjunto penal. De parabéns o delegado Neoberto e as equipes da DTE e Draco. Brocaram. Tragédia no Enriqueta Prats. Um casal morreu baleado. Um mistério rondo o caso. A polícia ainda não deu o veredito de quem atirou em quem. O casal brigou durante todo o dia e no final da tarde foram ouvidos dois estampidos. Apenas o filho do homem, de apenas três anos, viu tudo. O tio do garoto foi o primeiro a chegar no local e encontrar o casal no chão. O SAMU foi chamado e constatou que a mulher estava morta. O homem chegou a ser levado para o hospital, mas acabou morrendo. As primeiras informações davam conta de que a mulher foi a autora dos disparos. Nossa equipe esteve no local, mas para tirar qualquer dúvida, o delegado que foi ao local do crime pediu o exame resíduográfico, que identifica vestígios de pólvora na mão de quem efetuou os disparos. Outra morte ocorreu na noite desse domingo, no estacionamento de um hotel na Patagônia. A turma do bairro Santa Cruz comemorava o vice-campeonato do Interbairros, quando dois homens invadiram a festa e começaram a atirar. Três pessoas foram baleadas. Rodrigo Silva Oliveira morreu no local. A segunda vítima, Henrique, foi baleada no peito. Ele foi atendido pelo SAMU 192 e encaminhado ao hospital de base. Minutos depois, uma terceira vítima, baleada no braço, deu entrada no hospital de base. A Polícia Civil já iniciou as investigações e acredita que o crime possa ter relação com rivalidade entre facções envolvidas com o tráfico de drogas. Caique, eu fico por aqui. Mais informações no blitzconquista.com.br. Bom dia a todos e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto